Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu tô muito animada porque eu vou mostrar todas as minhas comprinhas que eu fiz lá no 25 de março E se você não assistiu o vídeo, depois desse vídeo, dá uma passadinha pro lá, vou deixar aqui em cima nos cards Então bora pro vídeo, gente, que tem muita novidade e muita coisa linda Bora lá então pra primeira sacola E gente, eu vou começar com essa daqui da Sete Mares Eu vou mostrar algumas coisinhas primeiro pra vocês verem Olha isso, gente, esse ursinho lindo, 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 lindo Essas miçangas aqui eu também comprei umas miçangas, gente, lindas demais Olha isso, comprei muita coisa mesmo E agora eu vou virar tudo aqui, vou mostrar tudo pra você que eu comprei lá na Sete Mares E um, dois, três e... Gente, eu comprei muita coisa, vocês não estão entendendo Olha isso Eu vou começar mostrando pra vocês, deixa eu ver, deixa eu ver O que eu posso começar mostrando primeiro, produção? Larissa, vamos mostrar as miçanguinhas primeiro Brinquinhos, se você pegou algum E depois a gente vai mostrar aquela novidade Porque aqui agora a gente vai mostrar o seguinte Existem duas formas de você fazer a sua pulseira e o seu colar Que é usando o que, Larissa, você se lembra? Usando o fechinho, gente Usando o fechinho, você usando o nylon Mas a gente vai mostrar uma novidade que dura muito mais a sua bijuteria Então acompanha aí, hein? Exato, gente Então olha, eu vou começar aqui mostrando pra vocês Então, essas miçangas aqui, olha Então, eu comprei essas aqui, tá vendo? Essas menores, gente Eu sou apaixonada nesse formato de miçanga Eu comprei essas duas cores diferentes Eu amei Comprei aqui mais enfeitinho de coração, gente Que eu acho lindo, lindo, lindo Ai, comprei mais um azul aqui também, olha Gente, esses bichinhos aqui, esses ursinhos, são maravilhosos Então, os pastéis, olha que lindos Parecem aquela balinha, né, produção? Larissa, eu nem vi você pegando esse Não? Nem vi Gente, eu peguei esse daqui Que lindo Que maravilhoso, ó Lá nas Sete Mares E aqui, olha o que mais eu comprei Essas miçangas são quadradas Eu acho elas bem diferentes As minhas já estão acabando, então, né Eu comprei mais um saco cheio de ursinhos, olha Essas, esses smiles que estavam faltando pra gente, né, produção? Tava faltando mesmo Tava faltando São maravilhosos, olha isso As cores são incríveis Vou pôr aqui, então Ah, e pra fazer brinco Eu comprei tachinha e anzol Eu comprei bastante anzol Gente, eu sempre, eu comprei tudo de dois, tá vendo? Já pra manter o estoque ali, né Então, ó Comprei aqui Duas tachinhas Dois anzol Aí aqui, essa outra miçanga, gente Que ela é estilo 10, ó, produção Só que ela é transparente nesse caso, né Essa miçanga aqui Que eu nem tinha visto, gente Depois que eu fui ver nas compras Que foi a produção que comprou Explica, produção Pra que você comprou essa daqui? Larissa, a gente vai fazer Uma pulseira masculina no canal Isso aí E só que eu quero participar com você Porque eu acompanho o seu vídeo Eu assisto todos os seus vídeos E agora me deu vontade também De fazer pulseira para os meninos Olha, então temos aqui Essa miçanga Que é uma novidade pra mim, né Ela é de madeira, Larissa Miçanga de madeira Nunca tinha vizinho de chique Ela é de madeira É, madeira Achei chique E a combinação, Larissa Dessa miçanga Que a pulseira Que a produção vai fazer Aqui com você No canal É com essa bolinha aqui, ó Essa aqui? Ela é energizada, Larissa Olha, é como se fosse um ímã Mostra pro pessoal Ai, que top Olha aqui, gente Ela junta Eu colo uma na outra Pra você ver Eu entendi, ó Olha, tá vendo? Vocês viram, gente? Ó Olha aqui Ela vai grudar Presta atenção, presta atenção Ó Ela gruda Viu? Ela tem como se fosse um ímã Um ímã, gente Olha aqui, ó É, na verdade, Larissa Eles falam que é uma pedra isso aí Tem um nome, na verdade Na etiquetinha não tem, Larissa? Não tem, né? É que tem um nome, na verdade Se você souber em casa Qual é o nome Comenta aqui Deixa aqui nos comentários É, olha Mas tá vendo, gente Ela realmente Ela tem um ímã Ó, tá vendo? Se você sacode aqui Se você sacode bastante Ela cai Mas é muito legal, gente A textura E é novidade também Aqui no canal É uma novidade Que a gente vai mostrar pra vocês Junto com a miçanga de madeira Gente, é madeira mesmo Viu, Larissa? É madeira E já aproveitando Que eu mostrei pra vocês Essas borrachinhas aqui Que não são nada magnéticas, né? Olha, como vocês podem ver Elas são lindas E eu comprei pra fazer Umas pulseiras Eu acho que não posso dar spoiler ainda, né? Produção É, Larissa Vamos guardar Porque é o seguinte Você sabe onde você usou isso aí Que eu assisto seus vídeos? Lá na tiara Sim, gente Eu usei na tiara Ah, inclusive Se você não assistiu Tá aqui em cima nos cards Que eu ensinei vocês passo a passo A fazerem Uma tiara Que fica assim, gente Maravilhosa E uma delas foi Com esses disquinhos aqui Mas eu vou fazer uma novidade Uma pulseira de novidade É uma pulseira de tema Eu ainda não posso dar Um spoiler pra vocês Mas ó Olha as cores Tô desconfiado Qual é o tema Não posso falar também, né? E eu também comprei Essa daqui Separada Não faz parte do tema Mas olha Eu comprei essa aqui Que eu achei linda essa cor E olha a combinação De todas Larissa, deixa eu fazer uma pergunta Tem a ver com algum desenho? Mas chega a produção A produção já deu spoiler demais Já deu spoiler demais Tá bom, tá bom Coloquem palpites aqui nos comentários E a produção também comprou esse outro A produção comprou muita coisa Um, dois, três, quatro itens A produção comprou Larissa, é uma outra novidade Que a gente vai fazer juntos no canal Pra mostrar pro pessoal Só que eu não vou dar spoiler também Tudo novidade Tudo novidade Não vou dar spoiler Novidade, gente Olha essa pedrinha linda E se você em casa não acompanha Larissa, o que você faz então aí, ó? Gente, tem que deixar o seu like Pra gente saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pro YouTube te notificar Todos os vídeos novos, né? Então, olha Continuando aqui As novidades dessas comprinhas Eu também comprei Essa letrinha, gente Que eu queria muito Porque ela é redondinha Ela é aquela básica, né? Porque, gente Eu tenho todas Menos a básica A básica, verdade É, então eu quis comprar essa daqui Que eu achei linda, olha Bem legal, né? Vou deixar ela aqui Ai, outra coisa Mais um smile Porque, gente Você gosta de smile Tava faltando muito smile, né, produção? Tava faltando bastante mesmo A gente usa muito, né? A gente usa bastante smile Muitos dos produtos da lojinha A gente usa E esse daqui eu comprei também Pro finalzinho da... Tiara Da tiara Isso mesmo, galera Esse daqui é o finalzinho da tiara Pra você fechar, né? É aquele acabamento, né, Larissa? Que faz no final Pra travar a tiara Isso mesmo Isso mesmo Olha, eu posso saber Se eu brinquei, produção? Claro Mostra todo Gente Ó, eu vou abrir aqui, então Esse, gente, tá difícil Calma aí Pode puxar, pode puxar, Larissa Pode puxar? Pode puxar Tá, então, ó Galera, tem um clipe Eles que deixam com... Isso Caiu, Larissa Olha, aqui, então Esses unicórnios maravilhosos Que lindo E perfeito, né, Larissa? Gente, perfeito Olha, maravilhoso aqui o unicórnio Eu comprei vários aqui Ele é tipo como se fosse kawaii, né? Eu achei muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Tudo isso é da Sete Mares É da Sete Mares E se você não conhece a Sete Mares Vai estar o endereço aqui na descrição desse vídeo Isso aí, gente Chegando lá na Sete Mares Tem uma novidade Tem uma novidade Chegando na Sete Mares E falando que veio do meu canal Você ganha um descontinho lá na sua compra E, gente, vale muito a pena Porque os preços são muito em conta E tem muita variedade, né, produção? A variedade, o bom atendimento, gente A loja Sete Mares, gente É parceira nossa, não é, Larissa? Parceira nossa Boa qualidade, gente Assim, nota mil, assim, para a Sete Mares De verdade, gente E aqui, olha Eu vou mostrar mais brinco E sempre quando eu chego lá Tem novidade de brinco diferente, né, produção? Eu acho muito top Eu tô querendo parar um pouco de lá Porque toda vez é muita novidade Você quer levar a loja toda, né, Larissa? É, gente Isso faz parte, né? É o que eu falo pra vocês Você vai lá, querendo comprar Vai um brinquinho E acaba levando quase a loja inteira Mas é assim, gente Porque na Sete Mares Realmente você vai lá E você vê muita coisa nova Muita novidade, olha Mas esse daqui Eu achei, tipo, de verdade Assim, muito diferente Que é de cogumelo Olha que fofo Nossa, fica lindo Como, tipo, um brinco assim Sabe? Maravilhoso Amei, amei, amei E também esse daqui Que eu sempre falo pra vocês Que parece muito com o Bubble Kill, gente Muito mesmo, olha Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês E esse é um sabor diferente Eu comprei um sabor diferente Pra mostrar pra vocês Eu também não vi você pegando esse, Larissa Não? Não vi Não, nossa Precisa ficar mais de olho É Gente, olha que perfeição Olha que perfeito, Larissa Olha que o canadinho até mexe Olha isso, que fofo, gente Dá pra ver na câmera? Dá pra ver, dá pra ver Aí aqui pra você colocar o anzol, né Aí aqui esse degradê Aí aqui no final As bolinhas do Bubble Kill, olha E, gente, o material é muito bom, ó Tipo assim, eu não sei explicar Ele é um vidro, na verdade Ele é tipo um vidrinho É um vidrinho Olha a diferença da bateria Esse daqui, ó Faz até um barulhinho E esse daqui, ó É É muito diferente Esse é um plástico, exatamente Esse é um plástico, ó E esse é um vidro Tipo, gente, é muito bom De verdade, olha Ai, gente, sou apaixonada por esses brincos Apaixonada de verdade Esses daqui são um dos meus favoritos, né Eu sempre tô com eles pra todo lugar E eu gosto muito Tenho, tipo, a coleção inteira, praticamente, né E não podia faltar Esse amarelinho Que eu acho incrível Ó, vou deixar todos eles aqui fora Eu comprei quatro brincos Que no caso dá dois pares, né E as linhas são essas daqui, olha Esse aqui que é o rabo de rato branco Que a gente tava precisando bastante, né Tava acabando o nosso Então a gente quis comprar mais, né Ai, aqui Esse fio aqui também foi a produção que mostrou É, Larissa Esse fio é a mágica Esse fio a gente vai mostrar num próximo vídeo Que a gente vai ensinar a fazer a pulseira Que eu falei para os meninos Para homens aí agora E a gente vai mostrar Porque, olha Olha Chega, Larissa Chega, pessoal, vê A diferença Ó, ela tá aqui, ó Certo? Isso E ela, Larissa Ó, chega bem pertinho Ela tem camada, gente Tá vendo como ela não é fina? Ela é uma camada, ó Isso, Larissa Deu um foco certinho aqui, ó Só que a gente vai mostrar isso no próximo vídeo Essa novidade aí, Larissa Isso mesmo, olha Esse fio aqui Ele é muito bom Eu já tinha feito uma pulseira Mas na verdade foi numa oficina De fazer pulseira lá Faz bastante tempo Mas eu lembro que foi numa linha parecida E, gente, eu tenho até hoje Ela é muito resistente E a Telsa também, olha Que também foi a produção que comprou Gente, eu acho que a comprida da produção Foi a mais cara Eu acho que pode fazer um vídeo aqui no seu canal Comprinhas da produção, Larissa O que você acha? Comprinhas da produção Dizendo sim para a produção Exatamente Larissa, esse aí chama fio de anjo Cabelo de anjo, na verdade É o cabelo de anjo Para a pessoa que tem dificuldade em passar o fiozinho Sabe, Larissa? Um nylon Ah, é difícil, gente Aqui tá mágica Aqui tá mágica Cabelo de anjo Maravilha A gente vai ensinar como usar ele Nos próximos vídeos, Larissa Isso mesmo Vai sair muita novidade Então já se inscreve aqui Para você não perder Nenhuma das novidades Que vai sair aqui no canal, hein Não poderia deixar de mostrar para vocês Esses outros brincos maravilhosos Que eu comprei Nas sete mares Olha Gente Esses são meus favoritos Esse daqui então Nossa Ganhou meu coração, gente De verdade Olha Eu comprei várias estrelinhas E conchas do mar Essas daqui eu achei super especial Porque elas tem tipo um brilhinho aqui Tá vendo? É um glitter Olha Parece que é um marzinho E aí como se tivesse afundado Essas Parece que tem água E é como se tivesse afundado Esses glitters Gente, eu não sei explicar Mas é muito lindo De verdade O meu Instagram É bijusdalar Então olha Vai lá seguir Que tem muita coisa incrível Inclusive eu fiz a enquete Para saber qual eu levava Se eu levava Se eu levava o Stitch azul Ou o Stitch rosa Verdade Você comprou Devido a votação Do pessoal Sim Só que gente Eu fiquei tanto na dúvida Tipo assim Vocês votaram E ganhou esse Só que Eu pensei Gente O outro também é tão lindo Vou levar Tão fofinho Aí você falou assim Produção Posso levar E você dobrou a cabecinha assim Aí eu falei Leva, né Leva Aí olha Tô com eles dois aqui Mas gente O ganhador da enquete Foi esse E olha Obrigada a todo mundo Que me ajudou a escolher Mas eu fiquei com tanta dó Desse daqui Que ia ficar lá Na pretilheira Tava me olhando Triste Sem o azul Sem o azul Então eu falei Por que não levar Né Agora Companhia Então olha Aqui eu peguei Vários, vários, vários Vários mesmo Gente Vai ficar muito top Esse aqui Lá na lojinha Que é a bijusdalar E também O link tá aqui Na descrição E eu comprei Esses outros aqui De margarida Olha que lindo Produção Lindo Não é lindo Gente Super fofo Kawaii Assim Bem bonitinho Também peguei Dois pares Aqui E de pandinha De pandinha Sai bastante Na lojinha Então eu comprei Mais aqui Olha pra não Faltar pra vocês Corre lá Pra garantir O seu brinco Gente Porque acaba Muito rápido Esse aqui E eu também Comprei Esse daqui Que eu achei Muito fofo Gente De banana Tipo descascada Muito fofo Muito bem pensado Muito bem pensado Deixa eu tentar mostrar melhor Aqui Esse eu vi você pegando Esse eu vi Porque até eu ajudei Você escolher O que vocês acharam Galera? Eu amei Eu amei Então agora Bora pra próxima Comprar Segunda loja Que eu passei Eu passei em outras Além das Sete Mares E olha Essa compra Tá maravilhosa Também Mostra aqui Produção Eu amei Gente Eu comprei Esses outros Aqui Que parece Que esse daqui Só que são Azul Olha É muito lindo Esse azul também Foi a produção Que escolheu Gente a produção Tá aqui Tá hein A Larissa Eu tô assistindo muito O seu canal Mas olha Eu comprei Esse daqui Que eu tava precisando Muito também Olha gente Pedrinhas douradas Que eu acho Que dá todo aquele charme Quando a gente vai fazer Com uma pulseira Ou um colar Comprei mais um também Já pra Já pra garantir E esses bincos Olha que maravilhoso Óleo Óleo Sou apaixonada Por óleo E também Eu comprei O óleo A bolacha Peraí Você comprou O pacote E a bolacha E a bolacha Mas é lindo De verdade E eu também comprei Mais um Porque eu gostei tanto Gente Eu precisava Comprar mais um Vou usar muito E como ele é tipo Preto e branco Ele combina Com qualquer look É verdade Bem pensado Mais um desse E também Eu comprei Essas pedrinhas Aqui Maravilhosa Gente Que vai dar Um charme Assim Legal Muito lindo Em qualquer pulseira E também Dos colares E a última Comprinha São esses Teixinhos Aqui Olha Eu comprei Quatro Só pra teste Na verdade A produção Que comprou Quatro Porque a produção Quer muito Ensinar pra vocês Gente E eu achei também Uma mega novidade Olha Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Que ele é magnético É de imã Gente Olha aqui Olha Ele é magnético Tipo uma pulseira Magnética Exatamente Eu quero fazer Uma pulseira magnética Ao invés de você Ficar amarrando É Você só vai encostar Você só Poup Poup Fosse uma pulseira mesmo Vai ser uma pulseira Na verdade É Vai ser uma pulseira Dá pra fazer colar também Só que eu acho que a pulseira Fica mais legal É A pulseira fica mais legal Isso é pra fazer pulseira É Então gente Essa foi uma novidade Que assim Eu tô apaixonada E com certeza Vai sair muito vídeo legal Pra vocês Com todas as novidades Gente Se você não conhece A minha lojinha Segue lá A minha lojinha da Shopping Segue lá O link tá aqui Na descrição do vídeo É bijus da Lari Com H no final Que assim Tem muita coisa Incrível por lá E todas Essas Todas essas Comitrinhas aqui A gente vai fazer Muito Muito produto Muitos beijos Incríveis Pra vocês E colocar lá Pra venda Então me segue Lá na lojinha Da Shopping Pra vocês acompanharem Todas as novidades Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Muito like E comenta aqui Se vocês querem Que eu organize Tudo isso Gente Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.